Olá pessoal da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui e hoje com uma convidada especial a Maíra Macedo, ela é gerente de projetos lá no Green Build Brasil, é isso Maíra? Exato. Legal, e aí são algumas certificações que o Green Build oferece aqui no Brasil, entre elas é o Zero Energy, é isso? Correto. O que é o Zero Energy e como que funciona essa certificação? Tá, bom, a certificação Zero Energy, nós estivemos na COP Paris, que é o acordo que os países firmaram, né, para reduzir as emissões de carbono na atmosfera até 2050, então teve um dia na COP Paris chamado Building Day, e nesse dia nós estávamos lá representados pelo World Green Building Council, né, para quem não conhece o GBC é uma organização supranacional, então são 80 GBCs pelo mundo, e nós estávamos lá representados pelo World GBC nesse dia das edificações no evento da COP Paris, e lá nós assumimos um compromisso de zerar as emissões de carbono na atmosfera do setor da construção civil, das edificações, até 2050, de modo que todos os novos edifícios se tornem Net Zero até 2030, e 100% dos edifícios, os novos e os existentes até 2050. Então a gente voltou desse evento, criamos um comitê, né, para discutir um comitê internacional, as reuniões foram lá em Nova York, com 10 GBCs participantes, né, desses 80, 10 foram convidados, na América Latina o único país a ser convidado foi o Brasil, devido a nossa liderança de mercado, de Green Buildings, e nós nos reunimos nessa reunião internacional com esse comitê, para discutir como que nós, com que meios nós íamos fazer para conseguir alcançar essa meta. E a boa conclusão que seria via uma ferramenta de certificação que fornecesse as diretrizes para essas edificações que quisessem se adequar e se tornar Net Zero. Então nós voltamos dessa reunião internacional, montamos um comitê técnico aqui no Brasil, a gente teve o apoio tanto da FAO, da Faculdade de Arquitetura da USP, como da POLI, dos sindicatos de habitação, de construção, das associações brasileiras de energia eólica, solar, e das principais empresas do mercado de eficiência energética e energia do Brasil. E depois de várias discussões, nós criamos o conceito, né, de uma edificação Net Zero para o Brasil, e a certificação Zero Energy, né, então é uma certificação voltada para a gente conseguir alcançar essas metas, e basicamente, assim, tem uma série de requisitos que o edifício precisa seguir para conseguir essa certificação, mas o principal deles, ou seja, o core dessa certificação, é alcançar o balanço energético zero, né, zerado. O que isso significa? Tudo que foi consumido de energia, né, ao longo de um ano, precisa ser gerado por fontes renováveis, por fontes limpas de energia, e ao final de um ano, esse balanço energético precisa ser zero, né, então, basicamente, essa é a principal questão dessa certificação aqui no Brasil, né, como eu falei, todos os países discutiram, mas cada país teve a sua liberdade e independência para criar o seu sistema de certificação com base nas normas locais, nas especificidades do mercado. Bacana. E quando você fala em zerar com fontes renováveis, a gente fala durante a operação da edificação, né, não é na etapa de construção de uma edificação. Então, por exemplo, assim, vou colocar energia solar nesse edifício, então é durante a etapa da vida útil dessa edificação. Exatamente, exato. Na realidade, assim, uma nova construção, ela pode ser elegível a pré-certificação, porque ela ainda não teve um ano de operação, então ela ainda não tem as contas de consumo para saber o que ela está gerando de renováveis é o suficiente para todo o consumo de um ano. Então, qual edificação pode ser certificada? Em operação, com um ano de operação. E se for um novo edifício em projeto ou em obra, ou um edifício com seis meses de operação, então eles serão elegíveis a pré-certificação. E ao final de um ano, eles vão ter condições de demonstrar para o GBC se realmente tudo que eles consumiram nesse um ano foi gerado por fontes renováveis. E, obviamente, também com uma combinação de eficiência energética, né? Senão, não fecha contas. Não adianta só produzir energia através de fontes renováveis, mas a torneira está muito aberta. Então, tem que saber que eficiência energética vem antes de você produzir fontes renováveis. Então, isso é muito importante. Então, é básico. O primeiro passo é trabalhar a eficiência energética, inclusive para não inviabilizar financeiramente a aquisição de painéis, porque senão você pode duplicar, triplicar e ter um sistema superdimensionado de renováveis, em função de não ter trabalhado eficiência energética. Exato. Mais cedo, eu conversei com o Frederico Araújo, que é o presidente da Abesco, né? E a gente conversou um pouquinho, bateu um papo e alguns assuntos, acho que até entraria aqui para a gente falar sobre algumas coisas que têm uma ligação. Então, por exemplo, uma certificação dessa, ela tem alguma ligação com algum facility de linha de crédito diferenciado? Qual é o benefício para quem tem uma certificação Zero Energy? Exemplo, eu vou fazer uma tomada de crédito num banco Santander ou na Caixa Econômica. Existe alguma ligação onde a certificação vale como um diferencial nessa tomada de crédito? Eu só estou citando esses bancos, mas só para entender o processo. Qual é o benefício para o tomador dessa certificação? É, tem uma série de benefícios econômicos, né? Em relação aos bancos, a mecanismos financeiros dos bancos, há uma discussão, sim, principalmente para a questão de eficiência energética, para a adoção de medidas de incentivo. Mas, atualmente, ainda não há uma efetiva, né? Mas há outros exemplos de incentivo, não necessariamente mecanismos financeiros dos bancos, mas, por exemplo, redução de impostos, né? Então, por exemplo, em Salvador, em Portaleza, não, desculpa, Salvador, foi criado o IPTU Verde, em dezembro de 2018. O IPTU Amarelo. O IPTU Amarelo, alguns municiaram o IPTU Verde, que eu mencionei, como Guarulhos, tem outros municípios no Brasil que tenham o IPTU Verde, mas não necessariamente ele está relacionado a medidas de energia, né? Mas pode ser outras medidas de sustentabilidade relacionadas à redução do consumo de água potável, enfim. Mas o IPTU Amarelo, criado em Salvador, em dezembro de 2018, ele oferece descontos sobre o IPTU. Então, é um benefício para o proprietário final, né? Que vai utilizar e fazer, optar por uma edificação zero energia, né? Então, a gente tem uma série de formas que o governo, os bancos, podem, mecanismos, né? De incentivo. Essa é uma delas, através de impostos, de legislação, que promovem incentivos, né? Mas outros exemplos, né? Tem alguns estudos que comprovam, aí eu vou citar, porque o GBC Zero Energy ainda é uma ferramenta nova de certificação, né? Nós temos o LEED, que é uma certificação que não envolve apenas a questão de eficiência energética e energia, mas também de redução do consumo de água potável, materiais ambientais preferíveis, né? Qualidade do ambiente interno, localização e transporte, dentre outras categorias, que já está muito consolidado no mercado, e aí só fazendo uma ponte com o LEED, para falar um pouquinho de retorno financeiro, de estudos. Tem um estudo feito pela FGV, pelo doutorando Odilon Costa, que ele avalia edificações certificadas, LEED e não certificadas. Então, ele avaliou mais de duas mil edificações, com base num estudo feito por Cambridge, utilizou a mesma metodologia desse estudo de Cambridge, para avaliar, isolando o fator certificações, para verificar em termos de valorização no aluguel desse imóvel, o que ele chamou de prêmio verde. E o resultado desse estudo foi 4% ou 8% de valorização no aluguel, em relação a uma edificação não certificada. Então, isso é um exemplo de vantagens para o investidor. Outros exemplos que eu posso citar, o estudo da Geoimóveis, também em relação ao LEED, que já é mais antiga, por isso já tem mais dados para serem trabalhados e mais estudos. Então, esse estudo da Geoimóvel comprova uma redução na taxa de vacância nos municípios de São Paulo, de 9,5%, quando a edificação é certificada, e no Rio de Janeiro, de 7,5%. Além das reduções de custos ao longo da operação, de custos condominiais. Então, alguns exemplos de vantagens econômicas, de benefícios econômicos. E os bancos estão partindo para essa linha também, de fornecer mecanismos financeiros, fundos diferenciados, mas ainda em discussão e nada propriamente implementado. E isso, lá fora, como é que tem sido a diferença desse caminho de implantação dos bancos, de aceitação? Você tem esses dados? É, isso, assim, depende muito de país para país, né? Eu tenho até outros dados, assim, de outras questões que eu acho interessante trazer também nessa conversa, mas, assim, tem alguns países, além de desconto no IPTU, impostos sobre a propriedade, tem outras medidas que alguns países adotam. Na verdade, assim, depende de município para município. Então, depois eu vou falar daqui de São Paulo também, de uma outra medida, mas, assim, por exemplo, a nível governamental, né? A nível de poder público, de acelerar o processo do abitse. Então, por exemplo, quando o empreendimento tiver uma certificação, ele passa na frente, como se ele passasse na frente da fila de avaliação. Isso, para o empreendedor, para a incorporadora, acaba sendo bastante vantajoso, porque, às vezes, um projeto é muito moroso a aprovação, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, é um exemplo de uma medida que não necessariamente vai acarretar em... Diretamente? É, diretamente nos cofres públicos, né? Mas, assim, para o investidor, para a incorporadora, ele lança o empreendimento mais cedo, ele começa a ver o retorno do investimento mais cedo. Então, esse é um outro exemplo de medida que em alguns municípios adotam, né? Aqui em São Paulo, a gente teve uma medida no novo zoneamento da cidade de São Paulo, considerando o incentivo às certificações. Então, ela está relacionada, nesse caso, não ao IPTU, mas à outorga onerosa. Então, a contraparte da financeira da outorga, né? Que é aquele valor que as incorporadoras pagam para chegar ao máximo do potencial construtivo de um terreno. Então, por exemplo, se o coeficiente de aproveitamento básico é um em um terreno e o máximo é dois, todas as incorporadoras vão pagar para chegar ao máximo, né? Para poder utilizar com maior potencial aquele terreno, né? Então, nessa medida, se tiver uma certificação, ela tem um desconto na contrapartida financeira da outorga, nessa taxa que acaba sendo bem significativa em termos financeiros, né? Então, é um outro exemplo de como incentivar a toda a cadeia, né? Exato. Enquanto o IPTU, ele vai incentivar o proprietário final, fazer uma, optar por uma compra consciente, né? Reduções de custos ao longo da vida mesmo, daquele apartamento, ele vai ter menor custo no IPTU, a outorga, o desconto na outorga já vai trazer um benefício econômico para o investidor, para a incorporadora, para a construtora, né? Então, a gente tem que estar trazendo benefícios, vantagens, e aí não apenas ambientais e sociais, mas também econômicas para toda a cadeia. Daí a gente consegue realmente uma transformação de mercado. Exatamente. É, porque aqui a gente está falando da questão do retorno financeiro, mas a questão ambiental é fundamental, é o primeiro item, né? Desse polo todo aqui. Mas é isso, quando você coloca IPTU em planta ou IPTU verde no seu município, quando você coloca os bancos para pensar uma diferenciação na questão da tomada de crédito, isso acelera todo o processo, né? E certificações sérias, como a Green Building, ela tem certificações fantásticas, o GBC Casa, que eu conheço também, eu acho muito interessante, tem outra para a área da saúde, que é o conforto dos ocupantes dentro de uma edificação, que eu acho muito legal também. Então, é isso, são muitos os caminhos, né, Maíra? Para se chegar em uma troca da matriz energética e trabalhar primeiro a eficiência energética e trabalhar a implantação de fontes renováveis. Muito legal, muito bacana o nosso papo. Você quer complementar mais alguma coisa para a gente finalizar? Sim, eu queria contar um pouquinho sobre uma iniciativa interessante, que assim, os projetos Zero Energy, qualquer tipologia pode certificar. Então, pode ser uma edificação comercial, uma escola, um edifício de saúde, um hospital, um supermercado, né, e também a gente está tendo um movimento forte do poder público, que é interessante. Então, assim, atualmente no Brasil a gente está com 52 projetos em processo e 11 já certificados no GBC Zero Energy. No LIDI são 1.500, cerca de 1.500 em processo e mais de 600 já certificados. Mas, como eu falei, o Zero Energy é uma ferramenta nova, né? Mas, assim, uma medida interessante que a gente fez recentemente foi assinar um memorando de entendimento com o governo do estado do Paraná. Então, o Paraná está transformando mais de 200 edificações públicas, são 180 escolas públicas e 70 prédios públicos, que serão autossuficientes em energia com viabilidade financeira, técnica e financeira. Um payback de três anos e fluxo de caixa positivo desde o primeiro ano. Então, eu acho interessante colocar aqui que não apenas a iniciativa privada está fazendo, mas, assim, o poder público até pela redução operacional mesmo, né? Que deixa de ter a conta do consumo de energia, né? Acaba sendo paga só uma taxa para conectividade na rede, né? O empreendimento paga para estar conectado à concessionária, mas ele deixa de ter aquela conta mensal quando ele zera o consumo e geração de energia, né? Então, acho que também para essas edificações públicas tem uma redução operacional brutal, né? Então, já são mais de 200 edificações aí no estado do Paraná, em vários municípios, Maringá, Paranavaí, Cascavel, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Balsa Nova e Fazenda Rio Grande, que vão tornar as suas edificações públicas autossuficientes em energia. Que legal, que bacana. Nossa, super iniciativa aí do Paraná, né? E isso que sirva de exemplos para os outros estados também. Bacana. Super bacana conversar com você, Maíra. Eu quero te convidar para mais encontros aqui na Solar TV para a gente aprofundar mais na temática de certificações e, claro, se você tiver mais novidades, pode contar com a gente aqui para divulgar, tá bom? Seja bem-vinda sempre, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Obrigada a você, Ricardo. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.